das coisas que você fala, só que chega um determinado ponto que ele passa a escutar outras pessoas, entendeu? Ele sai dali do universo do Júnior e entra no universo do profissional, a realidade é outra. Então ele vê aquele cara, aquele idolatra, jogando ali junto com ele e ele começa a escutar uma porrada de coisa. Então você perde esse... a relação foi um pouco mais fria do que antes. Isso é ruim pra vocês? É, mas faz parte. Isso não tem muito o que você mudar, entendeu? Faz parte. E vou te fazer uma pergunta aí, é pro Anselmo mesmo, tá? Porque eu acho que cada pessoa lida de um jeito. Mas dá pra ser amigo do seu agenciado? E amigo é amigo mesmo, assim. Pegou a ideia? Não é... esquece a relação profissional, dá pra ter uma relação... Dá pro pessoal ultrapassar o profissional, em alguns casos? Cara, eu tenho atletas que eu tenho um relacionamento muito bom. Mesmo depois de eles terem parado de trabalhar com a empresa. O Júnior César, eu tenho um carinho muito grande por ele. Né? Leandro Eusébio. Leandro Eusébio, inclusive, eu casei ele. Como assim? Porra, ele casou com a minha secretária. Como ele tava no Japão, tive que casar com a procuração. Eu que casei ele. Eu falei, ó, vou pra lua de meia hora. Ele falou, faz isso não, porra. Entendeu? Quando chegou a proposta do Leandro Eusébio pra ir pro Japão, ele foi no meu escritório, né? E, inclusive, a Adriana é a mãe das duas filhas dele. Ele falou, bonita secretária, hein, Anselmo? E aí? Zero. Ah, tá bom. Quando deu no meio... Aí eu mandei ele pro Japão. No meio do ano, ela falou assim, Anselmo, eu tenho férias. Eu posso ir pro Japão? Eu falei, você pode, você quiser, pô. Você vai? Aí o Leandro me convidou. Resumo da ópera. Casou com ele. E pra você entrar no Japão é muito complicado. Então só poderia entrar lá casada. Ele mandou uma procuração. Eu casei no lugar dele. Aqui no cartório da Barra. Que maneiro. É. Então. Não, mas assim, eu ia te perguntar porque eu não tenho a percepção... Tem poucos. É mais fácil você vir amigo depois que o cara para de jogar. Não, assim, de frequentar, de estar sempre junto, fora coisa, não. Muito difícil. É bem separado isso daí. Mas eu tenho um carinho muito grande por alguns atletas que passaram. O Júnior César mesmo, como eu estava falando, ele parou de trabalhar com a gente, mas é meu amigo, tenho um carinho por ele. Conheci os pais dele. Fui na casa dele lá em Suruí. Ele morava numa casa, assim, bem humilde, assim, na beira da linha do trem. Fui padrinho de casamento dele. Né? É... Pô, Selma, também é padrinho de casamento de todo mundo, hein? Não. Deixa eu ver aqui. Padrinho do Ailton, do Júnior César. Quem mais eu fui padrinho? Do Muriqui. Pô. É. Os caras te chamam para ser padrinho, ter gente bom, ter presente bom. Não, presente bom não é, não. Porque eu não... Era difícil receber dos clubes, pô. Tu ainda fala, mano, quando eu pagar eu dou um presente, é isso? É. Quando eu recebi a comissão, eu te dou um presente. Dá uma geladeira. Enquanto isso, bota aí um para os produtos no isopor. Saladeira, saladeira. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no Arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando. Então vai, me ajuda aí.